Estou aqui querendo... Cadê você, Flávia? Gente, hoje é dia de trabalho, tô fazendo foto, aqui em casa mesmo, e aí tem o Gabrielzinho. Então, assim, é um olho no Gabriel... Oi? Olha a diferença que faz uma luz. Sem e com. Um olho no Gabriel, uma mamada. Um olho na sombra, uma mamada. Uma foto, uma mamada. Então, por isso que eu tava sumidinha, mas daqui a pouco eu apareço pra papiar. E pra mostrar os bastidores também pra vocês. Aproveitar o momento mais gostoso, fazer meu chazinho. Vocês que me acompanham, ontem eu tomei o chá junto com vocês. Vocês perguntaram tanto qual é. É o Chanica Umami. Olha, gente. É uma delícia. E eu tenho usado porque... Lembra que eu comentei que o Gabriel tava com cólica? E aí, foi muito... Peraí, deixa eu segurar aqui pra não cair. Foi muito indicado. Quando eu comecei a tomar, eu realmente senti em funcho. E vem adoçado com estévia, que é um adoçante natural. Eu tô procurando opções naturais. Já falei pra vocês, né? Com ervas selecionadas. E esse Chanica Umami é delicioso. E eu senti muita diferença em mim e no Gabriel. Se você não encontrar, compra online. Pede o seu online, tá? Vocês vão amar. Eu amei que me deram essa dica. E eu tô amando os resultados. E aí, passei pra vocês. Lógico, né? Porque é bom ter que ser compartilhado. Gente, é uma delícia. De verdade. Vou deixar um link aqui. Você arrasta pra cima. E usa o meu cupom. Flavia10, tá? Procura a loja que vende mais próxima aí da sua casa. Sávio, vai ser sincerão. Um defeito, Sávio. Perfeccionista. Ai, meu Deus. Até demais. Um defeito físico. Vários. Mas falo que te chama mais atenção. Não tenho. Para! Juro, não tenho. Meu pé. Ó, é verdade. Seu pé. Fiz plástica no rosto já? Não. Fez. Que eu saiba, não. Até aí ele ficou confuso. Fez? Não fiz plástica, tá, gente? No rosto. Nunca. Qual look que você prefere me fotografar? Mais princesa ou mais largada? Mais largada combina mais com ela. Mas eu gosto de mais princesa. Que cabimento essa pergunta? A bicha tá com um filho. Noiva. Você é o namorado dela? Imagina. Nunca. Ele é casado. Respeita aqui nessas perguntas, chat. Ele é meu amigo, o fotógrafo Mara. É muito. Eu sou. Capricorniana, né? Eu amei. O Sabe é capricorniano também. Você não tá atrás não, tá? Uma foto que eles ainda não viram. Gente, essa foto tem tanta história. Eu queimei a minha mão com tudo. Foi a primeira vez que eu fotografei com o Sabe. Ele ficou com a cara no chão, né, Sabe? A gente faz... Quando teremos ensaio com o Gabs... Sempre que eu venho aqui, ele tá dormindo, tadinho. Ô, meu Deus. Ô, mamando. Ô, Tetê. É verdade. Vamos esperar ele fazer três meses, né? Porque aí ele fica mais pertinho. Verdade. Por isso, hoje já já sai o vídeo que eu gravei a Mar de Mariana Kupfer. Vamos assistir que o programa tá muito lindo. Vou colocar aqui um pedacinho do teaser que ela me mandou. Será que foi por minha culpa que não deu certo? Será que não vou conseguir ser mãe novamente? Será que N coisas passaram pela minha cabeça? Como é que foi a tua gestação e o parto da Sabrina? Quantos anos você... Tô até lambendo o dedo aqui. Mac, duck, kids. Duck, kids. É, mas é o Mac primeiro. Não, é duck, kids. O que que é esse? Mr. Duck, donuts. Mr. Duck, donuts. Olha o que a gente recebeu. Como foda. Ai, caiu no Gabriel. Caiu tudo. Deixa eu mostrar aqui na cancinha. Que delícia. De chocolate eu já devorei ali. Quem mandou pra gente foi o pessoal do Heróis do Bem. Quem lembra? Ai, gente. Eles são muito lindos. A venda, esse daqui é o Bem. Então eu vou deixar um link pra vocês arrastarem e já se deliciarem. E ajudar também. Kids, Heróis do Bem. Esse e esse daqui, da Balinha Fine. É, vendendo esses dois, cada um desses, né, desses aqui, um real é doado pro projeto Heróis do Bem. Vocês começaram a tentar engravidar, né? Até que na oitava semana de gestação você teve um sangramento leve. O que que aconteceu a partir do momento que você notou essa intercorrência, Flávia? O que aconteceu a partir do momento que você notou essa intercorrência, Flávia, 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 Flávia. Você tá assistindo o Smith? É o brilho do seu olhar que me leva à loucura. Pode ser minha cura. Essa febre de amar. Vem! Tô no pagode hoje. E aí, minha gente? Tô indo ali num barzinho tomar uma com vários amigos. Mentira. Tô indo ali rapidinho num parque de diversões pegar uma montanha russa. Também é mentira. Eu vou ali comprar fraldas para o Gabriel. Fraldas e mais fraldas. Você sabe que eu acho que eu vou ficar com saudade de comprar fralda? Quando ele começar a pedir coisas mais caras, né? Roupas, carro. Aí eu vou ficar com saudade de comprar fralda. Olha só, aproveitei para comprar também na farmácia o meu Nutrem Protein. Comprei de chocolate. Tenho de chocolate e tenho de vanilha. Eu gosto de mesclar os dois. Às vezes eu faço de vanilha, às vezes eu faço de chocolate e o de chocolate acabou. Já devem ter visto eu tomando esse suplemento alimentar no meu café da manhã. Eu costumo tomar no café da manhã. Ou eu faço uma vitamina, ou eu tomo ele só com leite. É muito gostoso. Eu gosto também, às vezes, de bater ele com um monte de fruta e água de coco. Nossa, fica uma delícia. Contém whey protein, 20 vitaminas e minerais, cafeína e não contém adição de açúcares. Eu estou sentindo que ele me deixa mais disposto durante o dia, sabe? Eu fico com mais pique de fazer as coisas. Como eu tomo ele no café da manhã, me dá a sensação de que meu dia dura mais, sabe? Então, já virou rotina aqui em casa eu tomar. Um dia eu tomo chocolate, um dia de vanila, mas o efeito é o mesmo. Eu me sinto muito mais feliz em fazer as coisas. Talvez essa disposição que me deixe mais feliz mesmo. Além de tudo isso, o sabor é muito gostoso. É Nestlé, né, meu filho? É muito bom. Gente, experimentem e me contem o que vocês acham. E eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Jogar um vôlei hoje aqui. Os pilates deles. E ali é a sala de onde eu vou conversar agora com o doutor para ver qual é o melhor caminho a seguir. Muito legal o espaço aqui. Mentira, gente. Lembra que eu falei que estava doendo as minhas costas outro dia? Até fiz uma massagem com a Ana. Deu uma boa aliviada. Mas eu quero me cuidar, né? Eu não quero que minhas costas estivessem doendo sempre. Então, eu vim aqui numa clínica especializada. Ó, aqui é a sala de... Fazia tempo que eu não vi esse doutor Pedro Henrique, meu amigaço, cara. Ah, você sumiu, velho. Eu sumi. Você sumiu depois que teve tílio. Tive tílio. Agora eu estou emagrecendo de novo. Você que engravidou. Mas, ó, quem quiser aí dar um trato nas costas, né? Não é só nas costas, não é? É, na verdade é o seguinte. A gente trabalha com alinhamento postural com três principais objetivos. Alívio da tensão muscular. Alívio da dor, caso você tenha. E a melhora da postura. E para fazer tudo isso, a gente parte do princípio do quadril, que é a principal articulação do corpo humano. Ajustando a coluna, ajustando as pernas, os ombros, para manter uma melhor postura. É exatamente o que eu estou precisando. E alívio das tensões que a gente tem, né? Principalmente quem está em frente ao computador o dia inteiro. Vamos dar graça que eu saio com postura de mista aqui, fechou? Top. E aí, meus amores. E aí, meus amores. Hoje eu vou começar o dia apresentando uma loja que eu sou muito apaixonada, que é a Mind Store. Todos os looks, os três looks que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, estão a minha cara. Vocês vão ver. E no final tem o cupom de desconto maravilhoso. Então, vocês vão amar. É o vestido Gracie. Ele é totalmente regulável, porque ele tem essas amarrações aqui do lado. Então, quem não gosta de usar tão curtinho, pode colocar ele na altura que você achar melhor. E aí, ele tem um decote aqui na frente dele. É bem abertona. Eu montei ele com coturno, mas dá para a gente colocar com uma sandalinha, dependendo do lugar onde a gente vai. E eu amei. Esse aqui foi o primeiro. Esse aqui é o vestido Lorena. Estava falando com o pessoal da Mime. Se é gola alta, já ganha meu coração. E vocês que me conhecem aqui sabem que eu uso bastante gola alta. Ele é um vestidinho bem gostoso de usar. Bem lindo. Acho que combina em qualquer ocasião. Esse aqui é o tamanho dele real. No primeiro story que eu fiz para vocês, eu dei uma dobradinha. Que eu gosto um pouquinho mais curtinho. Mas dá para usar assim também. Eu jogaria uma jaquetinha por cima. E aí, chegando na melhor parte, que é a parte do cupom de desconto. Eu queria mostrar para vocês esse aqui. Esse é o Body Driel. É um sucesso lá na Mime. Realmente, ele é muito lindo. Ele é todo rendado. Com esse short tie aqui. Tem detalhes, ó. E ele não é só uma sainha, tá? Ele tem um shortinho por baixo. E fica uma gracinha, hein? Deixei o link aqui para vocês arrastarem para cima. Para cair direto no site. Com o cupom Sabrina. Vocês têm desconto lá na Mime. Tem que ser maiúsculo, tá? E aí, já entra no Instagram. Vocês vão ter acesso a todas as novidades da Mime. E tem muita coisa linda. Eu amei. Estou aqui sentadinha. Estou com uma máscara calmante. Eu fiz uma limpeza de pele. Parece que a nossa pele, ela precisa. Ela grita. Ela fala, ei! Preciso de uma limpeza. E aí, eu fiz hoje com a Rô. Que é uma maravilhosa que trabalha com a Bru. Eu amo. E aí, gente. A gente estava conversando sobre maquiagem. Eu amo. Vocês sabem que eu sou apaixonada. Eu passo maquiagem todos os dias, literalmente. Mas a minha pele começou a falar. Sá, deixa eu respirar um pouquinho. Dá um tempinho na maquiagem. E a gente até estava falando que eu vou achar uma maneira de colocar minhas bases numa caixinha e botar em cima da guarda-roupa. Pra pegar só quando precisa mesmo. Porque é muito necessário a gente ficar um tempinho sem maquiagem. E eu, principalmente, peso muito na maquiagem. Então, é uma promessa. Junto com vocês que eu estou fazendo aqui. Vou diminuir. Vou passar só mais um corretivo e um blush. Porque de vez em quando a nossa pele pede por respiro, sabe? Por respiro. Gente, essa é a Bruna. Minha dermato. Maravilhosa. Ela passa uma segurança pra gente. Inexplicável. Acabei de fazer minha consulta. Conta, Bru, um pouquinho. A Sabrina me falou que ela estava com um quadro de acne que surgiu do nada. Sim. Então, pra idade dela, eu acredito que tenha sido relacionado ao aumento da ingestão de doce, açúcar que ela teve nesses últimos dias. Ela não tem nenhum outro sintoma de nenhuma doença, nada disso. E lembrar que a acne é normal, com 18 anos. Mesmo sendo normal, tem tratamento. Então, tem que procurar o dermatologista pra não piorar. Ai, gente. Tô aqui com as amostrinhas que a Bru me passou. Todos os produtinhos. E ela é maravilhosa. É bom a gente mostrar também, né, Sabrina, que tem opção de protetor com cor. Pra quem quer ficar maquiado durante o dia. Maravilhosa. Aqui nele que eu acho que esses são maravilhosos. Olha as indicações da doutora Bru, né, gente? É, esse tem várias opções de cor, né? Sim. Tem mais cores, então ela não vai usar isso. Olha que demais, gente.